Agora tá na hora, o TVC agora. Tá na hora do TVC na rua. TVC agora. Antes de nós irmos lá pro Jardim Dourados, deixa aqui o WhatsApp do TVC agora. Esse WhatsApp é do TVC agora. E nele você, claro, participa como a criança tá mandando aí a foto, o nome da escola, a idade, qual sério que vai estudar. Mas é por esse que também, que você pode mandar a sua reclamação. Isso mesmo. Você vai filmar e vai dizer, Israel, olha a situação que tá aqui. Veja o buraco. Veja o mato alto. E o que mais tem lá no seu Ricardinho Jardim Dourados é terreno baldio. E aí, o vizinho mal educado joga o gato morto lá. Onde já se viu? Joga o cachorro morto lá. O que é possível? Quem que aguenta o odor de carniça? Sei que você tá moçando aí. Já pensou o desrespeito que você tem lá com o seu vizinho? Hoje, a reclamação é na rua Gonçalves Dias. E quem nos enviou esse vídeo foi a dona Maria. Vamos ver. O lixo. O lixo. Pegar o celular. Pegar um outro. Lixo. Mato da seca. Ergo. Garrancho. Ele garrancha. Esse pós. Tirante. tá com a estampa e vai cair em cima dele, essa árvore tá puta quebrando gai, ó tava aqui assistindo junto com vocês e o cachorro entrou no meio do vídeo, esse cachorro, agora dona Maria, eu queria saber da senhora, olha, é o cachorro não, rapaz, isso aqui tá mais pra uma fazenda do que um terreno, olha o tamanho disso aqui gente, pelo amor de Deus, o mato tomando, o poste vai cair meu Deus do céu, olha o poste lá pendurado, Jesus amado, que coisa, não é possível, e olha o galho, tá aí a galhada, olha a galhada aí, que coisa hein, o chão dona Maria, mostra o chão lá, o filme lá, a sujeira, olha o poste aqui que tá caindo, tá difícil a situação hein, difícil mesmo, dona Maria, nós entramos em contato com a prefeitura e ela informou que a orientação nesse caso é fazer a reclamação pra ouvidoria geral e a partir de lá serão tomadas as devidas providências, então moradores, se você não precisa se identificar, apenas identificar o local por meio da ouvidoria barra reclamação, que pode ser feita pelo site da prefeitura, prefeitura, desculpa, 3lagoas.ms.gov.br ou, tem muita gente que não tem internet, né, não tá aí, ainda não tem mais, pode ser feito pelo zap zap, isso mesmo, 6799213, 6400, de segunda a sexta-feira, sempre às sete às onze horas, tira o meu WhatsApp daqui, ô seu diretor, tira aqui que vai confundir o pessoal lá de casa, isso, o WhatsApp da prefeitura é 99213-6400, copiou? 99213-6400, tá bom pessoal? Então é por lá que vocês devem fazer a reclamação e aí, fala, tô aqui na rua Gonçalves Dias, dá uma olhada aqui nessa situação aí, ó, tô te mandando foto, tem até o cachorro latindo, protestando, porque tão matando o cachorro e jogando no terreno, badinho. Jogaram o gato morto lá também nesse terreno, não é possível. Olha o gatinho, morreu, e morreu. Agora você tem que falar, e morreu. Agora você pode falar, e morreu. Aí, o gato, o gato, e morreu. O cachorro, e morreu. Olha aqui, gente, que barba, que coisa, hein. É difícil, né, meus amigos, é difícil, porque esse lixo aí não chegou lá sozinho, não chegou lá sozinho, não chegou mesmo. Respeito pela vizinhança. Respeito pelo seu bairro, tá bom?